E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um tutorial bem legal como criar uma intro para o seu canal com uma animação de Minecraft. O mais bacana é que você vai fazer tudo isso utilizando o seu smartphone, utilizando o seu celular. No caso eu estou usando aqui o Android, mas se você usar outra plataforma como por exemplo iOS, Windows Phone ou outra plataforma, você pode procurar por esse programa aqui, o Animate. É um programa muito bom para criar animações, inclusive de Minecraft. No caso aqui para Android ele é uma versão que não é assim tão velha, é um programa novo até. Ele tem 5 mil downloads, uma avaliação bem alta e é bem falado, é um app muito bom. Então essa versão que eu estou usando aqui é uma versão paga, ela custa R$2,50, tem alguns recursos a mais. Porém na versão grátis você também consegue fazer as animações tranquilamente e tudo isso sem pagar nada. No caso da versão grátis aqui tem mais de 1 milhão em downloads, na versão paga, tem poucos downloads por ser pago, normal. Mas como eu falei, se você quiser comprar você pega a versão aí que é grátis, tranquilo, dá para fazer numa boa. Então beleza, vou abrir aqui o programa, chega de enrolação. Então está aí, foi feito no Unity. Quando você entra aqui no Animate tem várias opções aqui para você usar. No caso aqui é para você escolher o projeto, tá? Então eu vou usar um projeto aqui que eu estava usando antes, deixa eu ver. Pode ser esse daqui, se bem que ele tem uma animação, então acho que não vai dar certo. Deixa eu pegar aqui, colocar outro nome, colocar aqui tutorial. Ok, deixa eu ver se ele está com uma animação aqui, não, não está. Então beleza, então sem animação fica mais fácil para mostrar para vocês como é que funciona o app. Eu não vou mostrar como fazer uma animação passo por passo, passo por passo, senão vai demorar aqui uma hora esse tutorial. O objetivo é mostrar para vocês o conceito, a ideia, aí é com você. Com esse conceito, com essa ideia, com essa instrução você consegue fazer uma animação aqui tranquilamente, até porque não é difícil de fazer uma animação no Animate, tá bom? Então beleza, aqui ao lado, se você observar, tem dois ícones. Tem esse íconezinho aqui que tem três pontos e tem esse íconezinho aqui do outro lado, do lado direito, que tem uns passos. Se você clicar em qualquer um deles, vai mudar o tipo de menu, tá? Então esse menu aqui você pode mexer na câmera, muito legal, você pode mover a câmera para onde você quiser. Bem bacana, aqui você muda o lado, a posição que você vai mexer. Olha que bacana, tá? Muito profissional o programa nessa parte. Quem mexe com, por exemplo, o Cinema 4D ou esse tipo de programa, já tem noção disso aqui, então não vai se atrapalhar muito. Quem nunca mexeu, não tem segredo também, é só ir fuçando e pegando o jeito também, tá? Beleza. Clicando novamente aqui você tem outras opções, tá? Como por exemplo, aqui você pode mover o personagem, fazer ele andar um pouco. No caso a gente não fez nenhuma animação, então não dá para fazer isso agora. Mas aqui você pode mover o personagem, fazer ele andar alguns passos, ou correr, tudo isso por aqui. Deixa eu avançar aqui. E aqui finalmente você pode mexer no personagem, mexer nas animações. Então eu vou te mostrar aqui rapidamente alguns conceitos de mexer nisso. Como eu falei, não vou te mostrar tudo, senão vai demorar muito. Então beleza, vou dar um menos zoom aqui. A menos zoom você usa a pinça, né? Que é os seus dois dedos, você vai dando aqui um menos zoom, como você faz em um site, ou em uma imagem no seu smartphone. Então você pode fazer animações aqui de diversas formas. Por exemplo, você pode clicar aqui no frame 1 e 2, é uma coisa que eu acabei esquecido de falar. É que aqui em 1 e 2 são frames, tá? Como se fosse frames, ou cenas. Ele trabalha com cenas, não é bem um frame. Aqui são cenas, mas eu prefiro trabalhar com frames que fica mais fácil de entender. Então você pode vir aqui, ó, nesse xzinho aqui do lado esquerdo, e você deleta uma cena, deleta um frame. E aqui do lado, ó, onde tem esse mais, você cria uma cena, né? Você cria um frame. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na cena 1 e fazer uma animação aqui no meu personagem. Aqui em cima, ó, eu tenho esse íconezinho, que tem aqui a interrogação com o dedinho ali. Você pode mexer, ele te mostra os pontos que você pode mexer. Então, por exemplo, eu posso mexer aqui na perna, ó. Eu posso clicar aqui na perna de trás, ó, na outra perna. E mexer aqui também. Eu posso clicar novamente, vir aqui no braço, mexer. Posso mexer aqui, ó, tá vendo? Todo o personagem. Posso mexer aqui na cabeça. Pera aí. Ele não tá pegando o ponto. Agora pegou, ó. Tá vendo? Posso mexer na cabeça do personagem. Então, dá um play aqui, ó. Já gera uma animação, tá? Se eu vir aqui no frame 2, eu posso também fazer uma outra animação. Tá vendo, ó. Tudo eu posso animar de forma extremamente fácil, de forma extremamente tranquila. O bacana é que tem esse íconezinho aqui, ó. O fantasma, ele te mostra onde foi feita a animação. Olha que bacana, tá? Você pode ver isso também. Aqui em cima você tem um íconezinho que você pode tirar um screenshot. É algo que você vai usar mais pra, por exemplo, fazer uma thumbnail ou algo do tipo. Mas não vai ser muito útil na animação. Tá? O que mais que tem aqui nesse programa que eu acabei não falando? Deixa eu avançar aqui. Beleza, aqui já expliquei. Você pode mover aqui o personagem pra frente e pra trás. Aqui, acabei não falando, ó. Tem algo bem legal que é o seguinte. Eu posso clicar aqui nesse íconezinho, ó. Onde tem esse mais verde. E aqui eu posso adicionar, por exemplo, blocos do Minecraft aqui no meu ambiente. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, pegar um outro bloco. Deixa eu ver aqui um bloco que eu posso pegar. Pode ser esse daqui. Venho aqui e adiciono o bloco. Ah, e pra aparecer o bloco, claro, você tem que mudar aqui o menu, tá? Eu tava no menu da câmera, então eu venho aqui no menu onde eu posso mexer no meu personagem. Aí aparece o bloco. No caso aqui, acabei colocando muito bloco, ficou por cima do personagem. Tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza, vou remover aqui uns blocos, ó. Beleza, removi esse daqui. Tá, beleza. Só pra mostrar pra vocês outras coisas. Então eu vou acessar o menu aqui que é muito interessante. Aqui em cima, ó. Nesses três risquinhos, eu acesso. E aqui eu tenho acesso a diversas opções, como, por exemplo, as cenas, os projetos que eu posso trabalhar. Avançando aqui, tem outros personagens de outros games. Por exemplo, que personagem aqui do Star Wars. Tem aqui do Minecraft, tem aqui daquele game Freddy, se eu não me engano, né? No caso aqui, o que me interessa pra gente é do Minecraft. Então deixa eu pegar esse aqui. Beleza, então tem diversos personagens aqui. Avançando, eu posso colocar um item na mão do meu personagem. No caso aqui, posso colocar uma espada, tá? Então tem vários itens aqui. Opa! Vários itens aqui do Minecraft mesmo. Bem legal mesmo. Eu posso avançar. Eu posso colocar um objeto aqui no meu cenário, tá? Não tá aparecendo porque eu tenho que mudar aqui o menu. Beleza, aqui aparece. Deixa eu ver. Tá, agora apareceu. Então tem diversas coisas que eu posso colocar em volta, diversos objetos. O bacana é esse objeto aqui, ó, que é o Chroma Key. O que eu posso fazer? Eu posso fazer toda a minha animação com esse Chroma Key de fundo. Depois eu exporto esse vídeo, eu faço um vídeo, abro lá no meu Premiere, abro no meu Sony Vegas, e eu posso tirar esse fundo aqui e colocar o fundo que eu quiser. Isso que é bacana. Você daí tem que filmar de frente, né? Pra ficar legal, pra poder mudar o fundo. Muito bacana mesmo. Avançando aqui, você tem skins do Minecraft pra você usar. Tem o Steve aqui, tem outras skins. O legal é que você pode importar a sua própria skin. Eu não sei como faz isso, eu não cheguei a testar. Já vou mostrar essa opção pra vocês. No caso aqui, vou deixar o próprio Steve. Cadê o Steve? Tá aqui, ó. Beleza, avançando aqui, você tem a opção pra importar uma skin. Uma skin que você já usa. Ok. E, por fim, tem aqui objetos que você pode adicionar, itens que você pode adicionar. O seu personagem, bem legal. E a avançando tem outras opções também. E aqui as cenas. Aqui em cima você pode salvar seu projeto, né? No disquetezinho. E vocês viram que não tem segredo. O app, ele não tem tantas opções assim. Pra ser o mais fácil possível de se entender. E aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dar um play. Ele faz a animação pra mim, tá? E aqui em cima eu tenho um controlinho. Tá vendo? Animation. Eu posso controlar a velocidade dessa animação. Eu posso diminuir ou aumentar. E daí, fica melhor. Tá vendo? Aqui fica um efeito mais de leve. Ele fica mais real o efeito. Tá bom? Então, aqui você mexe na velocidade da animação. Aqui você trabalha nas câmeras. Aqui você pode adicionar ou remover objetos. Uma coisa que eu quero mostrar aqui é bem interessante. É isso aqui, ó. Que eu já mostrei antes, né? Como eu adicionei um bloco assim que ele na frente. Não dá pra ver agora. Mas, vocês viram antes. É aquele íconezinho amarelo que fica nos pés do personagem. Com aquilo, você pode avançar pra frente ou pra trás. E fazer o seu personagem se mover. Pra ele poder correr e pra poder andar. Tá bom? Então, não tem segredo. Então, depois que você terminou toda a animação. Fez tudo que você queria aqui. Você vai ter que clicar nesse íconezinho aqui, ó. Verde. Na verdade, verde e vermelho. O play é verde. Pra você exportar. Pra fazer o render, tá? Pra renderizar. Feito isso, você vai poder abrir esse projeto em qualquer editor, tá? Se você quiser editar no próprio Android. Eu não vou mostrar como fazer isso. Senão vai demorar muito. Mas você pode baixar esse editor aqui, ó. Kine Master. Ou Kine Master. E com ele, você pode importar aqui o projeto. Aqui no editor, tá? Deixa eu até voltar aqui pra vocês. E aqui nesse editor, você importa o vídeo, né? A animação. Coloca um áudio de fundo, se você quiser. No caso, a música e tal. Os efeitos sonoros. E depois exporta por aqui mesmo. Renderiza por aqui mesmo. Mas eu recomendo que você pegue aquela animação. Jogue aí no Sony Vegas. E edite por lá. Fica mais fácil. Mas, se você não quer ter esse trabalho. Edite no próprio smartphone. Através aqui do Kine Master. Tá bom? Então, esse é o tutorial. Como eu falei pra vocês. Era mais pra passar o conceito. Passar a ideia da coisa. Aí é com você. Não tem segredo pra fazer animação. É só ir usando os creep frames lá. Ou as cenas. Faz a animaçãozinha. Coloca o fundo que você quiser. Coloca a skin. O personagem que você quiser. Manda o vídeo pra cá. Adiciona a música de fundo. Renderiza e pronto. Só usar no seu canal. Beleza? Então é isso. Vou deixar o link pra download lá do Animate na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.